Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo pro canal. Não dá. Não dá pra falar com essas bolinhas na boca. Sou desesperada, mas ao invés de eu chupar as bolinhas depois fazendo... Estou de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque a gente inicia 24 horas nos arrumando pra nossa viagem exatamente. Olha só, hoje é sábado, 11 horas da manhã, a Pediatra vai atender Maria aqui em casa, só que eu esqueci de gravar porque eu realmente estou ficando doida, muita coisa e tal, estou ficando louca. Ah, eu sou a Pediatra Saís, só atendo a Maria e aí depois que eu fui lembrar que eu tive que começar esse vídeo. Ainda bem que eu lembrei ainda em casa, porque eu estou indo agora lá lavar cabelo. Mas é isso, deixa muito like aí, esse vlog vai ser um vlog cheio de doiduras porque é eu me arrumando, Zé Guerroba, Maria Alice e minha mãe pra viagem. Então vocês pensam, né? Confusão vai ser. Se inscreve no canal, estamos 1 a 10 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, ativa o sininho, segue de todo santo dia, 7 horas da noite aqui, segue no Insta, está aparecendo aqui em cima pra vocês e comenta aqui 10 de vídeo, tá bom? É isso, agora estou indo a lavar cabelo. Meu cabelo até que... Gente, tem 3 dias que ele está sem lavar e ele não está ruim, olha só. Olha, ele não está ruim, ele está bonito ainda. Normalmente meu cabelo, quando chega o dia de lavar, já está ridículo, mas hoje ele está bonito, mas eu vou lavar, né? Porque amanhã a gente viaja, então vou fazer as unhas também, vou pintar de preto hoje, do pé também e eu estou indo de chinelo mesmo, o look é este. Porque aqui em Goiânia está um pouco frio, mas não tanto, sabe gente? Não dá pra usar roupinha assim, tipo, bem pelada. Ele falou que eu posso comer arroz e feijão. Ela quer comer arroz e feijão, ela quer tomar a cerveja dela, ela quer tomar vinho, ela quer tudo. E quer emagrecer, mas enfim, gente, mas é realmente, na dieta dele tem arroz e feijão, na minha também. Estamos aqui lavando o cabelito, na verdade eu já lavei, agora a gente vai secar, né Augusto? Gente, o Augusto sempre é ver posta no Instagram dele os tratamentos que ele faz no meu cabelo. Então, se vocês quiserem seguir ele lá pra dar uma olhada, tal, quem for de Goiânia quiser ir nele, ele não atende só famosas, tá? É mesmo, o pessoal está mandando muito isso, gente, não é. Não? Ele atende todo mundo. Todo mundo. Ele atende Marília Mendonça, ele atende Ariane, ele atende... Quem mais é amigo? Já atendeu a Francine Elke. Nossa, a Francine. A Bidina. Eu. Eu. Olha a galera aí. A Poliana. Só estou esperando o Zé agora, porque o Zé quer hidratar, mas não hidrata agora, é uma boa cabeça. Ah, ele é enrolado. Mas enfim, gente, é isso, a gente vai escovar agora e eu vou mostrar pra vocês o depois, né? Até que eu mostrei o antes, que não estava tão ruim, né, amigo? Não, até que essa semana eu não sou escova, porque eu também durou bem. Durou. Bem, belezinha. Estou aqui com o cabelo lavadinho, hidratadinho, gente, olha só. Acabou o quê? A gente acabou lavando do jeito que a gente lavou da outra vez, porque o meu cabelo ficou muito bom, durou, né? Então, acabou da outra vez, o Augusto passou quatro mãos de shampoo. E aí, dessa vez, fizemos igual pra ver se o cabelo dura mais tempo na viagem, né? De qualquer forma, eu acho que vou levar um babyliss, porque quando ele começar a ficar meio pod, né, eu já faço um babyliss no truque e tudo certo. Daqui a pouco, daqui uma hora, eu vou fazer unha e vou ver se eu marco massagem também, pra dar uma desinxada. Tem tempo, tem dias que eu não faço. Nossa, isso tem dias mesmo. Ah não, velho, nós arrumando aqui minha mãe, que é levar essa touca pra usar. É claro, gente, se lá tiver frio, orelha, tampa orelha, acho que eu vou levar essa touca. É, leva, ué. Olha aqui, o chinelo que o Zé deu pra ela. O chinelo que o Zé deu pra ela. Nossa, vai surfar? Fica essa prancha no pé. Vai surfar? Uma prancha no pé. Gente, olha a bagunça que tá aqui, o quarto, a gente arrumando tudo, e o nosso pacotinho de amor o quê? Ih, o pacote acordou, o pacote de amor. E se você for viajar assim, ó, quer essa blusa preta, essa caixa preta? Não vou gastar aquele casacão meu xadrez. Não, gata, mas a gente coloca aqui bota preta ou a bota de salto. Quer viajar de salto? Nunca. Por quê? Desconfortavisíssimo. Mas eu, você vai estar chegando no avião. Eu ia de salto. Mas qual, o da marrom? Eu ia de salto, aqui, ó. Ó, rindo pra fora. Gente, aí Maria Alice, aí Maria Alice, aguenta. Por que a mala do Zé tá mais cheia que a minha? Porque a roupa dele tem mais volume que a sua. Ou ele tem mais roupa que eu? Não tem, a minha tem. Eu vou apresentar o verdadeiro. Ele tem dois looks a mais que você. Parabéns, Tão-tão. Não, mas eu já tô... A gente vai... Não, a gente vai continuar a gênera, a gente tá aqui, né? Pelo amor de Deus. A gente vai conversar sobre demissões e tal. Meu amor de Deus. Né, meu amor? Minha princesa. Olha, gente, a plenitude dela. Plena. Sempre, sempre. Estamos aqui na função de arrumar a mala. Nossa! Eu quero provar uma coisa com você. Eu também quero provar essa blusa, com certeza. Já estou aqui fazendo a minha unha. Maria tá aqui no meu colo pra rotar. Né, Maria? E hoje a gente vai pintar que cor, Elisânia? Black. Black, exatamente. Olha, gente. A mão tá vermelha, o pé também tava vermelho. Mas aí agora a gente vai fazer preto. Né, minha vida? A Maria tá acordadinha. Vai acordar também, domino. Olha só, gente, como ficou meu pé de preto. Ficou mara também, super amei. Pé de preto agora. Antes era só claro, né? Agora parece que tá só escuro. Ai, eu sou muito assim. Você tá numa fase do preto? Agora eu tô na fase dos escuros. Por que você falou que eu fico mais bonito de preto? Aí você tá passando preto no pé. Será? Será que tá numa fase do preto? Eu acho que eu tô na fase do preto. Pode ser, sabia? Gente, você tá na fase do preto. Por isso que tá achando tudo preto mais bonito. É, é isso. Eu tô na fase do preto real. Agora a gente vai pra unha. Da mão, né? Do nada, já apareço dentro do carro. Já tá de noite. E galera, ó. Não mostrei pra vocês a minha unha, né? Da mão, como ficou. Mas ficou assim, ó. A gente tá levando o formato mais redondinho. E eu achei que ficou mara. Eu também achei. Obrigada. Te amo. Olha só que linda que ficou. I love you. Eu também te amo. Aí agora a gente tá no carro aqui. Porque estamos indo fazer massagem. Pra gente dar uma desinchada. Porque provavelmente lá a gente vai inchar. Fala pra você, linda. Ah, tá. Você não? Não. É mais fácil você comer do que eu. Tô super e meio focada. Eu também. Aham. Mas enfim, gente. Lá provavelmente a gente vai beber uma taça de vinho. Alguma coisa assim. Então vamos dar uma inchada. Por isso... Tomar o que, ó? Uma taça de vinho. Por isso vamos drenar, né? Eu vou falar com a Imo que hoje eu quero fazer só drenagem. Não quero fazer aparelho, não. Eu acho. Só se for aquele indolor. Se for o de dor eu tô fora. Eu não tô pra pé. Eu tô pré-viagem tensa. Porque eu tô tensa. Por que que você tá tensa? Não sei por que que eu tô tensa. Mas eu tô tensa. Ansiosa, eu acho. Não. Tava bem mais animada pra viagem antes. Agora que tá chegando o dia, sei lá. Eu tô tensa. Tô desanimando. Mas aí quando eu chegar lá eu animo de novo, entendeu? Às vezes acontecem essas coisas comigo. Mas enfim. Tendo lá fazer uma drenagem. Acho que eu não vou filmar muito pra vocês porque eu estou indo de calcinha e sutiã. Não coloquei biquíni. Tá atrasada. Tô atrasada, na verdade. Mas é isso. Tudo certo. Chegar em casa eu ainda tenho que terminar de arrumar minha mala. Porque eu ainda não terminei de arrumar minha mala. Tem que ver algumas coisas da Maria Alice que ainda não vi também. Do nada a gata parece bem assim. De touca pra não sujar o cabelo. Tô aqui com a Ilma. E uma sempre me salva. Vou fazer a drenagem. A top. E é isso, gente. Como eu falei com vocês, eu não vou filmar muito fazendo porque eu estou de sutiã. E calcinha. Então, não tem nada a ver, né? Apesar que minha calcinha é transparente. Mas assim dá pra mostrar, gente. Parece pequeno. Não é sutiã. É. Top, né? Ó. Tô assim antes. E agora eu vou fazer uma drenagem. De frente. Quadril bem largo ainda, mas é isso. Partiu drenagem. Aí, galera. Pós-drenagem. Já é uma outra vida, né? Já dá uma desinchar. Não sei se vocês conseguem reparar assim. Porque tá meio escuro, né? Mas enfim. Só na sombra. 8h21 da noite. No sábado. A gente viaja amanhã. 10h da manhã. Foi a hora que eu comecei o vídeo, né? Eu comecei ontem, na verdade. Nossa, tô verificando se meu cabelo não ficou marcado. Ficou não. Tá ótimo. Agora é voltar pra casa. E terminar de arrumar as coisas que tá lá. O Zé vai acabar não fazendo. Desistiu. Porque tá assistindo a live do Leo. Aí desistiu. Mas tá tudo certo. Chegando em casa. E eu tô aqui. Sentada. Sem arrumar minhas coisas. Porque meu pacotinho de amor tá aqui. E a Maria tá um pouquinho enjoadinha, gente. Ela não tava ficando deitadinha. Quando eu cheguei aqui em casa. Minha mãe tava com ela. Minha mãe falou. Nossa, a Maria só quietou agora. Ficou chorando até agora e tal. Porque ela tá com um pouquinho de cólica. Ela tá tendo cólicas. Então, por isso. E aí, eu dei um banho. Deu remedinho. E agora ela acalmou. Só que ela tava no berço. E aí dormindo, meio acordada. Sabe? Tipo, não tava dormindo. Tava tipo... E assim. Aí eu peguei ela. Coloquei ela pra dormir. Aí ela dormiu. Aí eu coloquei ela na cama. Aí foi o mesmo rolo. Meio dormindo, meio acordada. Meio reclamando. Aí peguei ela no colo de novo. Fiquei com ela no colo. Uns minutos. E agora dormiu. Pra valer, parece. Tipo, não tá resmungando. Aí eu vou terminar de arrumar minha mala agora. Nove horas, tá vendo? E é isso. Eu vou ter que terminar de arrumar minha mala. E já tomar um banho. E deitar. Porque eu tô cansada. Fechei a minha mala, gente. Mas ainda falta isso. E isso. Aqui tem calcinha. Sutiã. E tal. Aqui tem... Meus parceiros. Que eu sempre carrego onde eu vou. As minhas marcas parceiras. E... Eu também tenho que pegar a meia. Nossa, tava esquecendo a meia. Mas é feliz que a gente tá levando. Então... Não tem problema. Mas eu vou... Colocar tudo numa bolsa. Grande. Qual bolsa? Tô levando só as meias pretas. Porque o Zé tá levando todas as nossas brancas. Mas tá tudo certo. Eu ia colocar isso aqui aqui dentro. Acabei de ver que não cabe. Acabei de lembrar que não vale esse esforço. Pra quem tá perguntando cadê a Maria, gente. Tô falando aqui como se o povo estivesse me respondendo ao mesmo tempo. Acabei de falar. Pra quem tá perguntando cadê a Maria. Ninguém perguntou. Porque esse vídeo nem foi pro ar ainda. Ai, eu tô muito blogueira. O que que é isso? Mas enfim. Provavelmente vocês devem estar pensando. Cadê a Maria? Tá aqui. Papai. Papai. Ela tá aqui. E ela tá aqui enquanto mamãe. Tô fazendo confusão no quarto. Arrumando mala. E na confusão e tal. Eu vou ter que levar uma mala do mesmo jeito, gente. Vou ter que levar uma malinha. Porque eu acabei de lembrar que eu vou ter que levar meu notebook, gatos. Porque eu quero, né, carregar vídeo pra vocês. Tudo bom. E eu tenho que levar... Mas eu vou levar uma pequena, ó. Vou levar essa daqui, ó. Ela é pequenininha. Mas é só pra carregar o essencial mesmo. Pode até ir na frente comigo, no avião. Tipo assim, do meu lado. De tão pequena que ela é. Olha aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô super inimiga da moda, né, gente? Mas não reparem. Aí, ó. Bora colocar esses trens tudo aqui dentro agora. E estamos aqui prontos pra partir. Olha só. Azul e Maria que linda. Azul. Olha esse gato, gente. Mostra seu casaco, pessoal. Abre, né? Olha isso, gente. Casaco e máscara. Que lindo. Nossa, ele mostra direitinho. Mas, enfim. É... Olha só o meu look. Pra partir. Essa jaqueta que eu coloquei agora. Porque eu ia sentir frio só com essa blusa. Mas, enfim. Na hora da foto eu vou tirar essa blusa. Óbvio. Essa jaqueta, né? Não, não. Deixar a blusa só. Se você está, as blusas é afim. Não vou nem falar nada, não, viu? Né, Cissão? E agora eu vou mostrar pra vocês. Mary Alice. Como está. Minha mãe está ali. Ó. Não dá nem pra ver direito. Mas, enfim. Ela está ali. Cadê a Mary Alice, viu? Cadê a Mary Alice? Tomou banho? Óbvio, né? Amor. Óbvio, né? Amor a princesa. Aqui, sim. Esse lookzinho da Mary. Ai, meu papai. Olha lá. Tá de vestido? Calça e vestido, né? Ó, papai. Tá de vestido. Ai, mamãezinha. Estou toda combinandinha, meu amor. E é isso, gente. Então, foi esse o vídeo. A jaqueta que a Mary Alice vai colocar é esta. Dinossauro. De dinossauro. Qual que é ela? Ela fica linda com essa jaquetinha. E é isso, gente. Vamos pedir de vocês. Eu não sei se eu estou gostando desse óculos. Eu estou. Ih, meu sangue. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. A gente está rumo a 10 milhões. Ativa o sininho e sai vídeo todo santo dia. É que essa lente deixa tudo meio laranja, velho. Estou vendo tudo laranja aqui. Ativa o sininho e sai vídeo todos os dias. Você vai usar a noite. Segue no Insta aparecendo aqui em cima para vocês. E comenta aqui ideias de vídeo, tá? O que vocês querem ver lá na viagem. E agora, partiu. Bora. Tchau. 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 Obrigado.